Olha! Poxa! Vocês viram a coluna dele? Coluna! Eu criei uma coluna naquele jeito! Como não? Eles até repetiram pra mim. Mostrar a mordida. Vamos mostrar a mordida. Ele tentou. E eu fugi. Tenho que acabar com isso. Triste. O bichinho tá querendo fazer um carinho. Ele só queria um abraço. Ele só queria um abraço. Dá uma mordidinha com amor. Um carinho na testa. Né? A véia chate. Parece a outra véia. Eita! Olha só. É a mãe. A bruxa. Então esse é o nosso novo hóspede. Gostou do cheiro, não? Vem cá. Pode morder. Vai dar choque. Vai dar choque. Mãe? A mãe da casa que pegou fogo. Vem. Ela é da família lá dos caras, louco. Que o filho dela pegou fogo. Lembra? História. Me deixa. Me solta, porra. Tira as mãos de mim. Peraí. Por favor, me solta. Me solta, por favor. Tá? Eu não fiz nada. Por que isso tá acontecendo? Por favor. Ai meu Deus, por que vocês não respondem? Comer mais dois de abóbora? Não era dois de abóbora. É dinheiro que vocês querem? Meu pai tem dinheiro. Tipo, muito mesmo. Legando assim. Mas ele pode arranjar. Eu acho. Por favor, me soltem. Por favor. Me desculpem. Ai meu Deus. Calma, moça. Preciso segurando. O que eu acho? Calma, moça. Dois? Ah é, o lobisomem e ele. Ei. Ei. Ei, pra onde estão indo? Ei. 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 Essa família tem cara de ser família louca. Ai, porra. Calma. Você tá seguro aí. O bicho não vai aí. Ai, merda. Não encosta na grade. Ih, eu acho que é o amigo dele, hein. Poxa. Ele tá em choque. Ih, ó. Terminamos mais um capítulo, chat. É sempre bom te ver. Examinar o passado é divertido, né? Oh, Aidenstark. Que bom. Eles são péssimos, não acha? Eu vou jogar mais até dez e meia. Que tal damos uma olhada no que encontrou? Vamos até dez e meia, chat. O carro. O carro. O carro. Todos nos sentiríamos mais seguros nas rédeas de uma carruagem. Assumir o controle. Usar a determinação pra fazer escolhas. Coragem. Mas em alguns casos morre-se. É o pastel. Ai, eu queria. Nossa, uma porra. Hum. Mas em alguns casos elas não são tão seguras quanto a gente pensa. E a pergunta de sempre. Você quer que eu te mostre mais? Quero. Vamos ver, chat. Ih, eles abriram uma porta. Você vai me ver mais algumas vezes antes... A qualidade dela tá boa? Você viu? Não posso esperar. Se você seguir o caminho certo, é claro. Você viu? A bola de cristal dela é em HD. Full HD. 4K. Você viu? Não é qualquer visão, não. Não é qualquer visão merda, não. É a visão em 4K. Você viu? Casa da Piscina. Capítulo 8. A Barriga da Fera. Cadê o Chris Hackett? Cala a boca. Uau. Que rude. Gente, ela matou a Kaylee. Eu já expliquei o que rolou. Nossa, velho. Ai, eu detesto gente assim. Ai. Ai, nossa. Ela explicou todo o rolê. E ai, eles ignoram completamente. Uau. Isso aqui é mostrar a liderança, hein? Falei pra calar a boca. Sem chance. Eu tô fora dessa. Isso é com você, cara. Só... Pensa no que aconteceu essa noite, tá? Pensa no que aconteceu essa noite, tá? Só falo isso. Capítulo 7. Tá. Descrente tudo isso por um poema ou curioso. Você disse que ouviu uma mulher? É? Peraí. Você disse que ouviu uma mulher chorando? Quando fugiu? Por quê? O que você sabe? Ele tá falando daquela história de fantasma, né, Kayden? Isso não é uma história de fantasma. É um filme de monstro. Só que é pra valer. E vocês estão no meio dele. É um jogo. O seu bracelete. Eu não vou ser agressivo. Tá fazendo o quê? Só quero ajudar. É prata, né? No pior dos casos, isso deve te dar uma chance de lutar. Isso vai matar eles? De vez? É. Mas e se for o Nick ou outra pessoa? Como eu disse, no pior dos casos... Raya, abaixa essa porra antes que você machuque alguém. Então... Vamos lá. Onde o Chris Hackett mora? Quando não tá no acampamento. Ai, pernelon. Xuxa... É... Vou cooperar, gente. Tá tudo do mesmo lado. Mas ela passou dois meses presa. Ele não tá no abrigo do porão. Nossa antena foi pro show. Eu acho que foi, hein. Acho que foi. Ah, não. Ele tá ali, ó. Acho que naquela casa estranha, na floresta. Cara! O quê? Vamos tomar ela na mão dos outros com facilidade. É, né? Você já pensou em não matar ele? Ou deve ter outro jeito? Não tem outro jeito, querido. Aceita. Olha... Talvez tenha outro jeito. Parou pra pensar nisso? Eu não pensei em mais nada no último mês. Olha... Quando o sol nascer, eu vou ter que esperar até a próxima lua cheia. O Max também vai. E todos que ele mordeu. E como isso é problema nosso? Por que não pergunta pros seus amigos na floresta? Nossa, velho. Na moral... Eu não gosto mais dele, não. Eu não sofri em vocês. Ryan, vamos sair fora. Eu gostava dele, porque não gosto mais não. Eu tô ficando sem tempo. Se eu não conseguir achar o Chris Hackett, um monte de gente vai acabar se machucando. Eu vou com você. Ah... É... É isso aí. O Chris não tem nada a ver com isso, ou... Você não vai sozinha, sem chance. Mas nem sonhando que eu vou deixar uma assassina fugitiva como você chegar perto do Chris sozinha. Uau! Tá tentando me conquistar? Quê? Não, mano. Não! Tá. Faz o que você quiser. Escuta a mulher, ela tem experiência. É, cara. Ela não perdeu um olho à toa, não. Ela não vai odiar todo mundo. Não, eu ainda gosto de alguns. Vai ficar tudo bem. Aquela viatura roubada. Cadê ela? Joguei no lago. Por quê? Era uma viatura roubada. Você vai ter que consertar a minivan. Vai pra um lugar seguro. Tem quanto tempo? Foi à toa? O que é uma hora? Ou duas, eu não sei. Não é bem uma ciência exata. Melhor a gente ir logo. Uma e meia. Vinte e três de agosto, Laura. Floresta Rocket. Racket Rocket. Tem certeza que esse é o caminho? A gente não se aproxima aí. Ela se aproximou? Deve ser. Ah! Deve ou com certeza? Acontece. Eu tenho cara de guia turístico? Nossa, que babacão. Isso não tá certo. É inquisiva. Você já foi lá? Você já foi lá? Você já veio nesse lugar? Então, não. Pera, isso é sério? Eu conheço tanto quanto você. Deve estar com o olho? É verdade. A Laura carrega esse jogo nas costas. Muito! Maravilhosa. Você conhecia bem esse caminho? Quando eu vim pro acampamento pela primeira vez, eu tava com uns problemas e ele me ajudou. Ele é um cara legal. Não conhece ele como eu. Não conhece mesmo. Tá bom, tá bom, credo. Puxa saco. Por que você é assim? Eu posso perguntar a mesma coisa? Ou... Ninguém conhece ninguém. Ninguém conhece ninguém. Olha... Acho que ninguém conhece alguém. Não de verdade. Cara, ela é a própria que eu vi o... Três vezes melhor. Eu sei com certeza que ele não é tão legal quanto você acha. Ninguém escuta ela. É... É pra ajudar. Por isso esse acampamento existe. Pra ajudar as crianças. É, eu não duvido. Sabe o que eu tenho que fazer, né? Eu sei. Foda. Mas só se não der pra falar com ele. Se não tiver, é outro jeito. Não tem outro jeito, cacete. Esse menino tá me irritando. Pode ir. Dá nada nem pra falar com ele. Ele vai ser um lobisomem. Pra ser um matador de lobisomem profissional, você precisa ter um tapa-olho. Você precisa nem ter perdido o olho. Olha só esse lugar. Mas você tem que ter pra mostrar pro lobisomem que você... Né? Ó. Ó. Só pra você mostrar aqui. Ó. Você viu a bica que ela deu na cara do lobisomem? É só porque ela tinha um tapa-olho. Como? Então eu ia assistir até o fim com o Alan e tá aqui pra ver a minha gameplay. Eu também não aguentei e eu vi até onde eu tinha... Não, até onde eu tinha parado. Eu vi o primeiro vídeo dele. O primeiro. Irritada. De que lado você tá? Eu entendo. Ele é amigo dele. Eu vou entender, né? Eu vi o primeiro vídeo. Claro. É. Mas hoje. Eu vi hoje. Hoje. Mas como você pode ter certeza... Saiu o episódio de The Boys. O Hero Gas. Agora tudo só vai ficar bem pior pra todo mundo. Pode acreditar, se tiver outro jeito eu tô dentro. O Jensen tá até agora em choque com esse episódio. O tempo é curto. Lembra? Deve ter alguma entrada em algum lugar. O Jensen. Jensen Eccles. 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 Um cara que faz o Soldier Boy. Que faz o Dinho e enxerga. Laura. Ela deu umas vaciladas. Tô com mais fé em tu. Ai, obrigada. Só não fala muito porque é muito bizarro. A gente escolhe as mesmas coisas vezes. E agora eu tô com medo. No jogo do The Medium, a gente escolheu as mesmas cartas. Acredito? Sim. E olha o olho dela que da hora. Ai, ela tá enxergando. Ela vai estar com os dois olhos. Oh. Que olhos grandes você tem, vovó? Ah, não brinca. Já liberou na nem meia-noite, né? Estranho. Dá. Defina amarelo. 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 Defina amarelo. Amarelo, ué. Eu, hein. Nunca vi amarelo. Amarelo. Ih. Episódio muito inspirado. É assim? É verdade, né? Tô hypando muito nesse episódio. Isso deve ser da época da pedreira. É amarelo, é amarelo. Vai ver? Eu vou ver, eu vou ver depois. Eu vou ver depois. Talvez amanhã. Não sei. Ai, meus olhos. Talvez. Normalmente ela vai virar um lobiswoman. Lobis... Como que era? É... Lobis... Lobis... Lobisoma. Lobisoma. Vai ver depois de jogar. Ai, preciso arrumar minha leite. Ou essa senhora, ela atrai os outros pra alimentar o filho dela. Lobisoma. Lobisoma. Parece que tá espantando a gente. Ou guiando. Vai, menino. Vai, menino. Ai, o olho dela devia ser amarelo. Furou o roteiro. Não, não tem como. Esqueceu de pôr a lente. Esse lugar não foi aprovado pela segurança. Uh, só vai, só vai. Se a segurança aceitar caindo aos pedaços, então eu acho que tudo bem. O episódio não vai fugir, não. Né? Continua andando. Ai, diverte. Aí depois você assiste. Que isso? Que isso? Nossa, eu pensei que ela ia jogar ele e matar. Nossa, que susto. Eu gostava dela. Eu pensei... Putz, grila. Ela não vai ser assim, vai? Vai que a lente muda de cor. É, ela esqueceu. A atriz esqueceu de mudar a lente. Olha, achei os amantes. Vocês viram? E cadê o Jacob? O Jacob tá na cela. Ah, eu acho. Calma, deixa eu lembrar o nome dos personagens. Qual que é o nome dos personagens que eu não lembro? Ah, é. Ó, até agora nenhum morreu. O Nick virou lobisomem. O Nick virou lobisomem. Ele tá preso. Tá preso. É o que tá preso, não é? É, é. Eu não decorei os nomes de ninguém. Vocês acreditam? Não lembro. Mas ele tá preso. Ninguém morreu. Aí. O Nick virou lobisomem. O Jacob tá do lado do lobisomem na cela. Isso. Ó, o olho dela virou verde. Moça, a lente, moça. Como é que você faz um furo do roteiro desse jeito, moça? Eita porra, isso é alto. Nossa, tá chiante. Opa! Eu vi. Eca. Pela com esse groto. Com cicatrizes. O olho amarelo-verde, muito brasileira. Cê viu? É pra representar a atividade. Eu não sei falar. Não, o outro é... O lobisomem tá do outro lado. É verdade, né? O Nick agora é o lobisomem. Tá lobisomem. Que perigoso. Eu apertar o pause? Aperta o pause. Aperto? Claro que eu aperto. Opa! O antigo xerife morreu no incêndio seis anos atrás. Então isso deve ser dele. Travis... Deve ser o sucesso dele. Pode ir? Calma aí que eu vi uns negócios agora. Calma. Pele com cicatrizes. Calma que tem pista aqui com coisas. Falta de família. Ô, cacete. Que ele morreu. Que ele morreu. Por mais feliz que tenha sido... Que tenham sido, tudo mudou. Ai, gente. Eu desisto. Eu vou ficar apertando o botão errado. Cicatriz dela, Samira, também. É o do zoinho, né? Tá. Como a gente sai dessa fossa? Olha só quem tá fazendo piada agora. A gente tá virando amiguinhos. Mas e aí, qual é a sua? Como assim? Esse lance de cara solitário e misterioso, isso não combina com o negócio de... Ai, eu adoro meu acampamento. Então eu não sou padrão. É isso que tá dizendo? Paciente. Você sacou o que eu quis dizer. Ou... Esquitiva. Inquisitiva. Que padrão seria esse? Você sacou o que eu quis dizer. Você sacou o que eu quis dizer. Né? Né? Tem tempo que venho pra cá. E... Acabei conhecendo esse lugar. Agora é quase minha casa. Sabe? Era. Até agora. Ih... Mas e a sua amiga... A Catelyn era esse o nome? Não sacou? Né? Ah! Mentira, sacou. Então, ela... Ela tá afim de mim, cara. Eu queria ter uma sacola pra botar no câmera agora, mas não deu tempo de fazer a piada. Ah, Modéstia? Teu nome é Ryan. Eu não tô me gabando, não. É só um fato. Eles não escolhem isso. Pior é ele fazer um tweet cancelando. Tá sem sinal. Tá sem sinal. Tá sem sinal. Se não fazia. Não sei. Ai, minha nariz tá coçante. Talvez de ninguém. Não. Chipo. É com todo mundo, né? É a quarta pessoa que eu tipo... Consegue pra ele até agora. É verdade. É... Ou fica... Parado aí. Você decide. Foi. Oxe. Tem alguém comendo espinafre. O que rolou? E aí? Quem vai entrar no túnel do pesadelo primeiro? Você ou eu? Você ou eu? Tem algumas perguntas aí dentro? Ah, ela é comprometida com o lobisomem, né? Mudou tanto, tanto, tanto e acabou lá do lobisoma. Lobisoma. Walking on the street. Ai, essas câmeras mudando. Me dá uns negócios. Eu não consigo andar pra frente sem andar pra trás. Parece ótimo. Estamos chegantes. Ai, minha nariz tá coçante. Já falei isso? Acho que eu respirei um mosquito. Nossa, não tem nada pra ver aqui. Nossa, decepcionante. Calma aí que eu não explorei tudo ainda não, meu querido. Deixa eu olhar. Aqui, ó. Tem caixa. Ah, isso mostrou no final do outro capítulo. É onde os caras estão presos. É álcool. Da época da lei seca. São túneis de contrabando. Então essas bebidas já tem quase 100 anos. Mano, que teias esquisitas. Boas? Tá mais pra vintage. Então os hackets faziam bebida clandestina. Faz sentido. Deve ter mudado de ramo quando a pedreira fechou. Vamos. Sem viagem no tempo. Boa. Boa? Boa. Tudo acabando e geral morrendo. Por que não tomar uma cachaçinha? Não sei. Eu tô completamente perdido. É, eu também. Vamos? Não é que eles foram? Nunca sabe qual vai ser a última cachaça. É verdade. E a deles pode ser bem próxima, né? De ser a última. Isso. Vai mais um pouquinho, chat. Minha narina está coçante. É... Que porra aconteceu aqui? Nossa, o cílio dele tá dentro do olho. Que estranho. Vai até o fim desse capítulo. Ó, eu não duvido. É... Nós temos que continuar. Ô, foi mal. Vou ser honesta. Ah, foi... Minha culpa. Eu meio que desentendi com o nativo. Que merda. Caitlyn, esse lugar tá detonando. Você devia ver outro cara. O que aconteceu com o Jacob e a Emma? Provavelmente nada. Eu espero. A gente vai atrás deles? Me avisar? Eu acho que é o mais seguro. Eu acho que é o mais seguro. É o mais responsável. É, procurar ajuda. Certo. Depois a gente vai buscar eles. A da... O quê? E o Nick. E o Nick. Harmonização facial triplicada? Não vi. A blogueira? Emma? Faz um tempo que ela não aparece. Mas ela tava viva. Ela saiu correndo dos caçador. Ah, ela tava no carro. Ela tá aí, ó. Eu não lembrava que ela tava no carro. Minha memória é curta. Boa tarde. Ela tá no carro. Eu não sei. Boa tarde. Boa tarde. Bom, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu era la... É, mano. Boa tarde. Boa tarde. Será que... Achar que eu deu eu vou abrir? É com você, amigão. Deve. Ó, é a cena do negócio. Deve. Vamos abrir o chat. É a cena do globo de 4k. Nossa, coitada. Ele só se ferra. Pimenta. Me desculpa. Eu não sabia que era você. Eu tava muito assustada. Eu achei que não é pimenta. Que aromatizante. Melhor pessoa, mano. Gostei do Luz Antônio. Eu só achei isso lá na van. Gostei do Luz Antônio. Gostei, gostei. Ai, mano. Ah, não. Ah, não. Foi automático? Você também gritaria? Mano. Eles são mais legais agora. A merda aconteceu com os caras mais legais. Em vez de chegar na janela, o cara vai abrindo logo a porta. É, né? A janela é transparente. Eu devia ter dado. Sem nem saber. Nossa. Mas não. Dá pra consertar? Não. Não sem peças. Mas exatamente o braço do Rodor. Tem um ferro velho na estrada. Tá o curo. Então, dá pra consertar? Olha, não posso prometer. Mas daí é pra ver alguma coisa antes. Talvez. É lá que a gente vai encontrar. Não tem muito lugar pra se esconder. Aí que ela abaixa o vidro. É, né? Você faz assim. Olha, sou eu. Mar, tem alguma ideia melhor? Eu preciso de você. Preciso de você. O jogo aqui tá muito melhor. Obrigada. Eu tô usando a cuca. pra salvar seus colegas de trabalho. Eu tô usando a cuca, eu acho. Tentando, né? Metade. Vila não esperava por isso. Bó, chat. Bó, 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 bó. Bó, bó. Bó, 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 bó. Bicho caçando e ela abaixando o vidro. Ah, mas ela ia ver, né? O vidro transparente. Ela ia ver com o amigo dela. Né? Preciso ajeitar minha lente. Todo dia todo esse arrasar live 23? Não, normalmente às 22. É que a gente não tem horário definido pra terminar, só pra começar. Mas se tivesse, seria às 22. Porém, eu quero terminar esse jogo amanhã. Até amanhã. No máximo. Então. O que foi isso? Hã? Hã? O que foi isso? Ah, não é nada. Temos convidados lá embaixo. Não queremos mais sangue em nossas mãos. É sobre isso. Né? Você termina? E aí? Tô no capítulo 8. 8. 8. Fala baixo. Fala baixo você. Sem erro? Ai amém. Ai dá bom. Vamos ver o que acontece aqui. Vamos só mais um pouquinho no chat. Me precisava começar esse capítulo. Ah. O imperador. Imagina a cena? Olha o chapéu. Nossa. Coitada. O que? Tadinho. Termina hoje jogando até uma hora. Tá louco, meu. Tá louco, tá louco. Preciso jantar. Bob? É aquele cara ali, ó. Alcus. Uou. Cuidado. Eu tô bem. Acordar cedo? Não. Não, mas também não gosto de acordar tarde. Às vezes não consigo evitar, mas... É. Também tem uma coluna de véia. Aí eu não posso ficar forçando, porque senão no outro dia eu não saio da cama. De dorzinha. Aí eu tenho que ir aos pouquinhos. Entendeu? Olha o amigo. Achamos os... Jacob. Hey, é o Ryan. Porra, o que aconteceu contigo? Deu, entendeu? É, dá ruimzinho. Não. Não. Eu achei que era a jaula dele. Mãe, o que tá fazendo com eles lá embaixo? Não é nada. Agora eles estão seguros. Exatamente como tentamos fazer a noite toda. Eu tô acompanhando as viagens do Hiro pela bicicleta. Por quê? Do Hiro pelo Japão. O que foi isso? Eu fico lá de madrugada. Ontem a gente foi no zoológico. Foi legal. A gente conheceu o zoológico lá de... Ah, eu sempre usei os nomes. De... Eles estão em... O cara da floresta. Ele tava usando ela. É... Esqueceu nada. Devia estar com os outros. É como eu digo. Ficamos a noite toda tentando proteger as crianças. E acaba acho que depois de amanhã, né? Ontem eu ganhei um subzinho lá. Tá mal legal. Até amanhã. Amanhã. Talvez não tenha live. É então. Nossa, chate. É, sua neta. Sua neta que foi. Vixe. Ele é o único ajuizado da família. Vocês vão ver. Ele e o outro. Às vezes que eu acompanho. Ah, eu tô lá quase toda madrugada. Fico na mochila. Olhando a paisagem. Não é aquele. Minha netinha. Querido, não. Seu netinha. Não, minha pequena. Como você pode? O que você fez com ela? Vixe, chate. A mulher é louca. Se a gente foi na praia. Mas não pode ficar na água. Porque dá as águas-vivas lá. Que é venenosa. Aí ontem a gente foi na... Ai, droga. Pensa bem. Por que eu prender ele numa jaula? Então quem é esse? Quem é ela, porra? Ela tá no comando. Você já se enganou uma vez. Pode até ser o Nick. O seu amigo? Escuta. Tá. Eles disseram que acharam dois de nós. É, olha. Ainda bem que eu não atirei. Não atirou. Quem quer que seja ele, não vai sair daqui. Lembra? Temos que ter certeza. Você prometeu. Não, não sei quem é. Ryo, você tem que me tirar daqui. É sério, cara. Isso não machucou ninguém. Ia mostrar onde a gente tá. Nunca. Eu vou... Nossa senhora. Bom, ele tá seguro, chat. Ele tá seguro. É melhor você ficar aqui. Ele tá seguro. Ele tá seguro. Não, não, não. Ele tá seguro. Aí, você não fode, Ryan. Vai, Ryan, por favor. Tá? Não sei o que vai rolar comigo. Vamos lá. Você tem que me soltar. Não pode me deixar aqui. Bom, ele tá seguro. Meu Deus do céu. Ele tá seguro. Nossa, dá um negócio. Jacob não gosta de você. Salvei a vida dele. Vai me agradecer depois. Nunca gostou. Era falsidade. Você prendeu os filhos da puta dos monitores na sua maldita cadeia por dois meses inteiros, não foi? Está me dizendo agora que em vez de colocar uma bala naquelas cabecinhas cheias de merda deles. Essa aqui tá no lugar errado. Você entregou sua arma com uma bala de prata e eles atiraram na minha Kaylee. É isso que está dizendo, Travis? Sem mais sangue na sua mão. Você disse isso. Foi você. É a braba, você viu? Ela que tá no comando. Louca. Ela e o véio. A véio é o véio. Tá, e aí? Ela era da família. Um bom menino. Protege a família. Você não é um bom menino. Mas a família é louca, na moral. Eu queria desfazer isso. Eu queria desfazer tudo isso, mas não posso. É, mas eu não... Eu não entendo por quê. Por que você não resolveu o problema quando teve a chance? Resolveu o problema? Tá ouvindo o que está dizendo? Consigo me ouvir muito bem. Eu sou velha, não surda. Eu sou policial, entendeu? Agora eu sou cega, seu filho da puta. O que é isso? Eu não chego mais. Fica mostrando esse distintivo como se ele valesse um milhão. Só conseguiu ele porque o Hank morreu naquele incêndio. Mãe. Mãe, nada. Não venha com mais. Senta, por favor. Por favor. Então me diga o que fazer. Por favor. E não fique andando por aí como se você fosse melhor que todo mundo. Porque não é. Eu tô com dó dele. Quer se sentar? Por favor. Não me diga o que fazer, seu pedaço de merda. Que boca limpa. Você viu? Se cosme, você derrete de tão ácida que ela é. E depois eu ganho desse eu não. Tá bom. Ai, que medo. É que tinha coisa que eu não pedi. A última foi eu. Manda o Bob aqui. Na moral, pegou eu. Ela chamou ele de filha da... É verdade, né? E ela é a mãe. Acabou? Mais um capítulo? Sério? Isso aqui é o microfone. Agora é o 9. E o 9 e 10 vão ser amanhã. É como se xingar esse seu filho. É. É. Ela se auto xingou-se a si mesmo. Essa música é boa. É legal. É legal. Acabou. Mais um capítulo. Amanhã serão só dois. Sentiu minha falta? Eu senti. Você é simpático. Você é doce. Com sorte. Você trouxe mais algumas das minhas cartas. Eu trouxe. Eu trouxe duas, eu acho. Eu não lembro. As palavras. É... Bote. A harmonia no desacordo. Trazida à tona apenas pelas chamas da paixão. Asinha na luninha. Fofo. Sangue é bombeado do coração. Quase dá pra sentir o gosto. E sentir esse gosto pode salvar uma vida. Ela nunca erra. Afinal, a fortuna não passa de uma roda girando. Às vezes você tem que se arriscar. O karma funciona de jeitos misteriosos, mas favorece quem presta atenção. A perfeita é a de cabelo vermelho. Adoro ela. E a de cabelo preto. A roda gira, mas olhos de águia conseguem ver onde ela vai parar. É que algumas palavrinhas são bloqueadas, porque tem gente que fala de boa, mas tem gente que usa as palavrinhas pra ofensa, entendeu? Aí assim evita. Não é? Eu nunca entendo nada do que ela fala. Eu só quero ver a visão. Será que o nome dela é Raven? Deixa eles se matarem. Deixa que apodreçam. Que isso? Detalhes? Claro. É, o bot ele barra e aí os modos e eu a gente vê. Não, você pode ou não. Porque tem gente que usa pra maldadezinha. Eu quero ver os amantes. Ó, eu achei três cartas na cara dela, pra quem não achava nenhum. Eita. Ainda tem. Tome cuidado. Tome muito cuidado. Eita. As versões da Raven. O futuro eu vejo sim. Ah. Quantas cartas você achou? As outras vezes eu não lembro, mas dessa foi três. Só dessa foi três. Pra quem não achou nenhuma no começo. A matriarca. Deixa acabar a conversa que a gente termina. Lobby Girl. Lobby Girl. Ele é tipo o barão de Resident Evil Village. Ela é, mano. Andando pela estrada. Não é a estrada principal? Não. Isso é propriedade dos hackers. Ela só falta me vender uns peixes. A estrada principal vai pegar uma milha pra lá. Como é que eu sei mais sobre tudo isso do que você? Cala a boca. Então é mais uma hora de caminhada pra estrada principal. E depois mais umas três ou quatro horas até o próximo. A roda da sorte sem querer? Será? O que foi isso? Um lobo. Vamos continuar. Tu joga no controle? Joga. No Play 4. Tadinha, mano. Ah, eu gosto dela. Por isso que eu estou sob controle. Entendeu? Entendeu? Depressivo. Todo mundo vai me tratar diferente ou positivo. Eu acho que é bem singular. É tão singular. É, eu acho que sim. É bem singular. Acho melhor no PC. Eu acho jogos de tiro, sabe? Eu gosto de mirar no PC. Eu acho melhor. Mas joguinhos assim é... Todo mundo vai rir disso daqui a uns anos. Você e eu. Mas de tiro, eu prefiro no PC. Se você continuar, não para. É verdade, ia parar, né? Mas deixa eu acabar o diálogo. Curioso. Você acha que perdemos a nossa chance? Ou preciso de um tempo pra mim? Vamos ser curiosos. Eu gosto de ser curioso. Mas coisas estavam... Bota o apelido nele. Tadinho! Tadinho. Ele é o Lua Santana. Não pode chamar ele assim. Sempre tem o ano que vem, né? É. Mas vamos passar por esse antes. Pronto. Acabou o diálogo. Acho que vai dar pra gente terminar. É melhor pra terminar a jogar assim. É, então. Agora, quando é pra mirar, pra fazer pay, pay, pay. Ou... Aí, no mouse, você... Oh! Toma! Toma! Entendeu? Vai que a perna de pau tremeu, né? Pronto. Gente, eu já acabo o diálogo. Tá merda! Relaxa, é um sensor de movimento. É de boa. Eu acho. Ih, rapaz. Ih, a moda steampunk tá de volta. Vem, por aqui. Qual foi a mão dele cortada? É que o bicho mordeu a mão dele. Aí... Posso acabar a qualquer momento? É que eu não queria cortar diálogo. Tá merda!